Boa noite! Está no ar a Rede Nacional de Comunicação dos Movimentos Populares do nosso Brasil. A nossa Central do Brasil traz hoje um debate com o cientista político Luiz Felipe Miguel em uma análise sobre as recentes ações antidemocráticas de grupos neofascistas que apoiam o governo Bolsonaro. Trazemos ainda uma avaliação sobre o novo ministro da Comunicação e os interesses no leilão do controle da tecnologia de 5G no Brasil. E uma dica especial de livro com o jornalista Fernando Moraes. Você acompanha tudo isso e mais um pouco agora! Muitas professoras e professores estão com dificuldades em ensinar o conteúdo no modo à distância. Pelo método implementado, além de sobrecarregar esses trabalhadores, o EAD prejudica o aprendizado das crianças e jovens. Nos Trilhos do Brasil, Nayata Wani conversou com educadores de diferentes regiões sobre o tema. Trilhos do Brasil Diante da pandemia da Covid-19, estudantes e professores tiveram que se adaptar ao sistema de ensino à distância. Com as escolas fechadas, a dinâmica virtual foi implementada. No entanto, a secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fátima da Silva, revela a falta de suporte à categoria de professores. Estamos vendo do dia para a noite a modalidade de educação virtual, imposta sem nenhuma discussão com a categoria, com os professores, com a comunidade escolar. Isso tem trazido uma situação de muita angústia, de muito estresse. Muitos dos professores, além de não ter os equipamentos, também se endividaram comprando esses equipamentos. Estão também aprendendo a utilizar essas ferramentas tecnológicas. Professores têm relatado problemas psicológicos e até complicações na saúde e física por não conseguirem se adaptar ao sistema de ensino remoto, como conta a professora do Distrito Federal, Thais Romanelli. Tem sim já identificado muitos professores ligando para a gente, preocupados e relatando que estão com insônia, e aí estão fazendo o uso de medicação para dormir. Muitos com muito apetite, outros com pouco apetite, com irritabilidade, outros mostrando até um aspecto depressivo por não estarem familiarizados com essas novas ferramentas. No âmbito das universidades, não é diferente. Caroline Lima, professora da Universidade do Estado da Bahia, comenta a necessidade do debate sobre este tema. Ele precisa passar pelas instâncias da universidade, o debate sobre trabalho remoto, no CONCEP, no CONSUL. Então, acho que o desafio que está colocado é, trabalho remoto tem que ser amplamente debatido na comunidade universitária. Ele não pode ser imposto. Eu acho que esse é o principal desafio para a gente hoje. E vamos falar agora das ameaças à democracia. Se do nosso lado a gente trava a luta pela democratização dos meios de comunicação, na contramão, o governo Bolsonaro promove o leilão da rede 5G e ameaça a autonomia das telecomunicações no país. A gente volta com a repórter Nayata Wani, que traz outras informações. Olá, Nayá. Boa noite, Tomela. O governo federal recriou o Ministério das Comunicações e deu comando para o deputado do PSD, Fábio Faria. Uma das principais intenções dessa pasta é implantar o sistema de tecnologia 5G no Brasil. Porém, este processo envolve um leilão de grandes empresas que detêm o capital. Fato que monopoliza a telecomunicação brasileira. Confira mais informações no VT. Uma disputa geopolítica interfere na escolha da empresa responsável pela implantação do 5G no Brasil. O leilão desperta o interesse estrangeiro. Fato que ameaça a liberdade da telecomunicação do país. Como explica Marina Pitta, ativista pelo direito à comunicação do coletivo Intervozes. Hoje há uma disputa muito grande em relação a como é que os pequenos provedores de telecomunicações podem entrar nesse jogo. Por quê? Os pequenos provedores de serviços de telecomunicações têm investido em fibra ótica, levado a conexão para várias cidades não atendidas ou não adequadamente atendidas por esses grandes players. E há a concilidação de pequenos e médios negócios no Brasil inteiro. E há uma possibilidade com a chegada do 5G nesse interior do Brasil que essas empresas quebrem. A questão do 5G no Brasil surge com interesses privados e tem interferência direta do governo com fins ideológicos. Fato que ignora a autonomia da telecomunicação brasileira. Como afirma a ativista do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Renata Miele. Mas a depender do tipo de decisão política, mas tecnológica que o país adote, isso pode significar a exclusão de milhares de brasileiros que vivem em comunidades rurais, aonde não há poder econômico para poder adquirir equipamentos e conexões a alto custo, que é o que pode significar essa parceria, esse alinhamento com o padrão norte-americano. Mas essa tentativa de controle ideológico não está passando batido. Aliados do governo Bolsonaro estão sendo investigados por recentes atentados contra a democracia. Blogueiros e youtubers bolsonaristas foram chamados hoje para prestar depoimento. Eu conversei com o cientista político e social Luiz Felipe Miguel sobre as ações da extrema direita. Vamos conferir na entrevista central. Entrevista central Olá, professor Luiz Felipe Miguel. Seja muito bem-vindo ao Central do Brasil, a nossa entrevista central de hoje. Como que você enxerga toda essa estrutura de financiamento e essas ações que estão ocorrendo na prática também, nas ruas, em relação à democracia no Brasil? Obrigado. É um prazer estar aqui participando do Central do Brasil. Eu acho que a gente tem uma questão muito séria com essa ofensiva das milícias da extrema direita, certo? Porque são movimentos, a gente sabe disso, que estão na verdade se armando, que estão praticando ações muito agressivas, numa tentativa de intimidação dos movimentos vinculados ao campo popular, dos movimentos do campo democrático, e isso é algo que não surge espontaneamente. Na verdade, na minha interpretação, o governo Bolsonaro tem perdido apoio popular, certo? Vários setores da classe média que tinham embarcado nesse projeto da extrema direita estão vendo que ele leva consequências muito graves para o país, então a gente tem visto um desembarque de setores que estavam apoiando esse governo, e o Bolsonaro tem optado por radicalizar o núcleo duro da sua base. Então ele tem feito movimentos no sentido de colocar esse pessoal de uma forma muito agressiva na rua, ele tem feito acenos para grupos neonazistas, para grupos supremacistas brancos, então existe um esforço para criar uma situação de intimidação no debate público e nas ruas. É uma tentativa de garantir a permanência desse governo, que é um governo catastrófico, com base no medo, com base em grupos minoritários que agem de forma violenta. O general Ramos, ele proferiu até uma ameaça recentemente, dizendo que se a gente não puxar a corda, não há um golpe. Nesse sentido, qual que deveria ser a ação dos movimentos populares, do campo democrático, como uma resposta? Nas ruas? Olha, eu acho que a gente tem que ter resposta nas ruas, e acho que também a partir das ruas e da nossa capacidade de pressão, a gente tem que exigir que as instituições que ainda têm algum grau de funcionamento no Brasil reajam da maneira correta. Porque o que a gente tem visto é que, ao lado dessa instrumentalização desses grupos da extrema direita para intimidação nas ruas, o governo Bolsonaro tem ameaçado, de uma maneira cada vez mais explícita, com a possibilidade de uma intervenção de força dos militares na política brasileira. estão ameaçando com o golpe. Eu não acredito que esse golpe, ele seja uma possibilidade concreta nesse momento, mas a verdade é que cada vez que o Bolsonaro e a parcela dos generais da reserva nativa que estão do lado dele, ameaça com o golpe, e a gente não tem uma resposta da sociedade, não tem uma resposta das instituições, isso é um processo para construir a possibilidade do golpe na cúpula militar. O campo popular tem que exigir essa resposta, tem que constranger o Supremo e a própria parcela das Forças Armadas que não quer uma aventura golpista a se colocar de uma maneira muito clara na exigência do respeito às regras que ainda vigoram no Brasil, apesar de todos os retrocessos que nós sofremos. Eu acho que não existe possibilidade de se acomodar a uma situação em que possa ser considerado razoável que o presidente da República ameace o poder judiciário, o poder legislativo e a sociedade como um todo com o golpe militar. Isso significa, na verdade, que nós já estaríamos para o lado de lá de uma ditadura militar. Então, é necessário bloquear nesse momento. Eu acho que essas operações que estão sendo feitas para punir e impedir a continuidade dessas mobilizações contra a democracia, ou seja, para uma radicalização à direita, elas são muito importantes exatamente porque mostram que existe ainda no Estado brasileiro setores que estão dispostos a cortar essa possibilidade antes que ela se afigure de fato como uma ameaça palpável. Eu acho que cabe ao campo popular, é claro que a gente está em condições muito difíceis, seja pelas derrotas que nós acumulamos, seja pela condição da pandemia, para promover a mobilização, mas cabe ao campo popular, com a força que ainda tem, com os porta-vozes que possuem, pressionar para que essas medidas de controle da escalada fascista, da escalada antidemocrática, esses mecanismos de controle sejam colocados em ação da maneira mais forte possível nesse momento. Pois é, é preciso barrar o avanço desse autoritarismo. E para você entender um pouco mais sobre como se dá esse processo de escalada do fascismo, o jornalista Fernando Moraes tem uma dica especial de livro na nossa Parada Cultural de hoje. Vamos conferir. Parada Cultural Olá, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu queria saudar os companheiros e companheiras que estão fazendo o Central do Brasil, que eu espero que vá se converter o mais breve possível na nossa Rede da Legalidade. Eu estou aqui hoje para dar uma dica, uma dica de um livro que eu estou lendo, chamado M, o Filho do Século. É uma história escrita por um autor italiano chamado Antonio Scurati, que é a biografia do Benito Mussolini, do Dutti. Foi lançado pela Intrínseca aqui no Brasil, mas hoje, particularmente, ele tem uma importância adicional para nós, que é para as pessoas saberem como é que nasceu o fascismo italiano. Como é que foi as semelhanças, enormes semelhanças, entre o que aconteceu no surgimento do Mussolini na Itália e o surgimento do genocida do capitão Jair Bolsonaro aqui no Brasil. O Central do Brasil fica por aqui, mas você pode enviar as suas dicas culturais, perguntas e opiniões para a gente. Nosso WhatsApp é 11946104472 ou você pode mandar um e-mail para a redecentraldobrasil.com. Eu agradeço a sua audiência em todos os nossos canais. Nos encontramos amanhã. Até! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.